E aí pessoal, beleza? Tá ouvindo esse som aí do lapela? Tá escondido aqui atrás. Vou mostrar pra vocês a melhor forma de esconder um lapela sem que fique estranho. Bora lá! Então pessoal, uma dica aí que vai salvar o seu trabalho, salvar quando você estiver usando lapela, que é esconder ele sem que ele fique estranho, olha só. Então tudo que você precisa pra fazer isso é... Isso aí, fita crepe, galerinha! Vou mostrar pra vocês o que você tem que fazer pra que fique legal. Então, olha só. O segredo aqui é o seguinte, você vai fazer um triangulozinho aqui, certo? Um triangulozinho de fita crepe, lembrando que a parte colada tem que ficar pra fora, tá legal? Então você vai fazer dois triangulozinhos desse. Então é o seguinte, duas pecinhas dessas, o que você vai fazer? Pega o lapela, coloca cada pecinha dessa do lado do lapela, você vai fazer uma conchinha. Então é isso, pega, cola por baixo da camisa e você vai ver que ele tá gravando assim. Eu vou tirar agora esse que eu tô falando pra você ver. Olha lá, escondido aqui atrás. Então é isso, deu de ficar parecendo um cabo aí na sua gravação. Jeff Dutra, se você curtiu esse vídeo, comenta aqui, marca teu amigo e a gente se vê com mais um vídeo. Bora! Cafézinho!